Tomei o vlog do meu mano Natan, veio pra cá com 100 dólares Rapaziada, hora de dar aquela relaxada né Só um cinema aqui, quero muito assistir Chegou aqui ó, nosso lotinho aqui de cria, que é praticamente 100 pouca da manhã Água, branolha, saladinha de frutas, chocolatezinha Pediu um suco de laranja aqui e a água aqui né Saindo aqui do avião agora A gente, graças a Deus aqui, chegamos em Washington Na nossa primeira conexão né, já estamos aqui no solo americano E agora é só esperar o próximo voo aí pra Califórnia e Los Angeles A gente tá despachando aqui a mala né, dinheiro do PH na verdade E já despacho novamente Vamos contar, antecipar esse voo aí Fica minha aguinha aqui, minha maçã né E é isso aí, passando pela emigração aqui Tomando um encontro aí das nossas bagagens, nossa mala Alemão já rolou aí no inglês, fala aí Abre o espanhol também Abre o espanhol Fala aí, tá ali até a emigração aí, tá ali até a emigração Foi chatinho viu, a gente vai ter que fazer a inspeção porque a gente trouxe maçã Aqui maçã, alemão mole Mas o resto foi mais tranquilo E aí Camila, qual a sua experiência aqui, a gente tá entrando nos Estados Unidos, passando pela emigração Tem um frio na barriga? Tem um frio na barriga, dá um frio na barriga Mas é normal, mas dá tudo certo galera, tranquilo Só vim pra onde vocês vão ficar, tudo certinho Que no final dá tudo certo Estamos aqui já em Washington Agora como frio nós vamos pegar nossa mala Que tá despachando novamente e depois ir pra nossa conexão Demora que a gente trouxe aí frutas, vamos pra inspeção novamente aí Mas é isso, faz parte Caraca rapaziada Poxa Sempre o alemão comigo foi alemão Foi na França e agora aqui Cara, nossa mala foi extraviada A extraviada não foi pra outro destino Outro estado, outro local aqui dos Estados Unidos, né Que estamos em Washington Agora nós vamos pegar o próximo voo daqui Três horinhas, né Seis Califórnia Três horas em meio de gol Mas e a nossa mala? Poxa Ficamos sem a mala Fala aí Thalita Fala aí Thalita, pode isso? Não pode, pode ficar sem a mala, né Só estresse mesmo Lugar gigante que a gente teve que ver que andar Que andar e tem que pegar trem, não sei o que Ele preferiu voltar E aí Camila, fala aí Dá estresse essa viagem Experiência boa essa Experiência boa A primeira ideia dos Estados Unidos Só comenta aqui Mas faz parte, mas faz parte E aí meu irmão Pô, passamos ele na Na imigração Tô vendo que o alemão Bota a mão na cabeça ainda Botou a mão na cabeça Tô vendo as mochilas dele As coisas passando Daqui a pouco ele chamou Nathã Vem cá O que que houve? O cara falou que tava com alguma coisa no saco Mano Eu falei, eu não tô com nada no saco não O cara falou, tá obstruído Tá obstruído Eu tô de inglês, mano Eu não falo muito inglês Aí eu falei, Nathã vem Caralho Só tu veio no alemão fazendo assim Não tem nada aqui não Eu falei, o que é isso? Só falta o japonês Só falta o japonês querer ver meu saco Tem que tomar cuidado Que aqui é a CE Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Nathã, Nathã Não tem nada aqui não Falei, fica tranquilo Pelo saco de ferro Pelo amor Saco de ferro, cara Caralho, essa foi legal Cara a experiência que a gente vai adquirir na viagem Foi uma coisa que a gente leva pra sempre Mas foi engraçado Eu não parava de rir É um saco de ferro Na hora foi meio tenso Mas foi engraçado Caralho Deu bom, deu bom Me passou Fiquei em porta Nosso voo aqui é o Los Angeles Esse aqui 2276 One time Seis e cinco Uma Califa 2 horas e meia Bem rapidinho Estamos agora a caminho do portão E do nosso voo Próximo voo Aqui nos Estados Unidos Aqui na Washington O que a gente mais gosta A galera é maçã Comendo Caleta lá Alemão Veio bastante coisa Comprar bastante coisa Com seta dólares Só Queria Vamos a Califórnia Agora sim Já que uma Seis horas da noite E da tarde Agora no segundo voo Vamos a Califa 2 horas e meia Agora é rapidinho E estamos lá em Los Angeles Graças a Deus E a última parada nossa Estou aqui no voo Agora procurar aqui O meu assento Aqui A minha agulha Que nunca pode faltar E é isso aí rapaziada Toma aqui Fala alemãozão Qual a expectativa aí Último voo Finalmente Depois desse voo Tem vários Não Último pra Califórnia Pra gente chegar no mundial Entendeu? Depois tem outros Depois tem vários outros Tem vários outros E a minha expectativa aí Finalmente chegar né E treinar É isso aí Chegar no mundialzão Pra ser campeão Esquece É nóis Chegamos Chegamos A Califórnia Graças a Deus Após 4 horas e meia De voo No total de 14 horas de voo Delação aí da nossa Do Brasil Chegamos aqui Na Califa Los Angeles De Califórnia Graças a Deus Vamos lá Mais um voo aí Maravilhoso De 4 horas e meia De Washington E esse aqui Foi o nosso destino final Agora vamos pegar Nossas bagagens Nossas malas né E estamos na área agora Agora é manter a rotina Os tênis aí Na reta final né Pro campeonato aí Mundial Do sábado E também domingo Puxa preta Nós estamos só aguardando agora tudo Pra ir Pra cá Da onde está toda a galera Da nossa equipe Da Fabris aí Que está encontrando aí A galera aqui Nós fomos o A única galera aí que Faltou pra chegar Devido ao atraso Que a gente teve lá De São Paulo De Guarujo Mas graças a Deus Deu tudo certo Dentro do ônibus Então Pera aí Graças a Deus Após um tempo aqui Esse frio Brincadeira galera Nosso Uber aqui chegou Carro invocado Tem que ser um carro muito grande né É o tanto de mala que está aqui ó A minha e a da galera aí E graças a Deus Nós agora vamos estar Vamos pra casa Vamos pra casa A mala aí A porta-mala gigante Agora sim Agora uma horinha aí 50 mil Então uma hora Pra nossa casa aqui na California Onde nós estamos Chegamos 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 Graças a Deus Chegamos Chegamos Graças a Deus Bom dia Boa noite E aí mano, tá bem? 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 E aí mano, chupetó Mano, chupetó Bem demais Me deu agora Descansou bem? Pode descansar Chegamos Olha aí Fala aí Dani Fala aí ó Já tô tomando Já tô tomando Uma cervejinha Esse aqui é nosso? Olha como é aqui ó Aqui ó Aqui é o puxadinho Nosso puxadinho aí ó Tô com chefe aqui ó Com o The Boss É Olha o Beira aqui Me dá um feedback Ó Irado aqui ó Os dois vamos ficar Aqui na casa A galera já tá toda lá Eu vou ficar com um Dani aqui ó Pô, gigante aqui mesmo hein Tô aqui jantando Arrozinho Filé de frango Peio de frango E tomate Já tomei meu banho Agora aqui é almoçar Descansar Amanhã cedo aí eu vou Tá acordando aí Tomando O café E treinar aí com a galera Treino amanhã quarta Quinta Descanso na sexta Volta no sábado e domingo Conforme tá o meu peso Faço uma movimentaçãozinha na Na sexta-feira Como vocês puderam acompanhar Espero que todos vocês tenham gostado Desde a minha Do meu dia que eu saí lá do Do Brasil né Até o percurso aí dos Dos voos que eu fui pra Washington E de Washington Aqui na Califórnia Aqui em Los Angeles Vai sair tudo certo Fala minha rapaziada Boa dia, tudo bom? Me pesando né Primeiramente Fui como é que tá o meu peso E tomar o meu café da manhã E sair pra treinar Tem uma galera que treinou Agora mais cedo Nove horas Mas não consegui tá bem cansado E voltei a descansar Fiz quatorze horas de viagem Foi um trajeto bem longo Vocês já viram aí No meu blog né Bom dia Bom dia rapaziada Bom dia Abraba já aqui Atleto Bom dia Obrigado o Jano Deu conselho aqui Cara brava tudo que isso E a primeira vez No luta mundial? Não, pô quinta vez Quinta vez E aí a experiência? Mano É a quinta vez A experiência tá sendo diferente De todas as outras Já tá sendo diferente Fiz absoluto né Fiz absoluto É isso aí Com certeza Depois de um zaninho aí Vai ser resistido Não, lógico vai Fim pra ser campeão Olha o brava aqui Pela primeira vez aqui Meu mano Peto Alves Bom dia aí galera A experiência tá aqui ó Pô incrível Eu vi o TH10 várias vezes E agora tá aqui na verdade Pô conseguimos Eu lembro que a gente Era Faixa Azul A galera fazia aquelas Enquetes e tal E parecia sempre Eu e o Nathan Os dois que eu não tenho visto Do Rio e do São Paulo Lembra que queria fazer Tem uma outra nossa né Os dois tá mais destacando E agora tão aí É Eu acho que eu e ele Temos o sentimento De ser privilegiado aí De tá aqui De tá curtindo essa barba Da galera Fora que veio Vai de 20 pessoas aí Eu tô feliz demais Acredito agora também Nada mais tá fazendo O que a gente chama Nada mais É isso aí Vou mostrar pra vocês Aqui ó Olha Resolvi Vamos embora galera Viramos de outubro Sábado Sábado Às 5 horas da tarde galera Daqui né Daqui E o pesado Como é que tá? De bolo? Tranquilo né Fazer toda salada Tritada Vem pesado Vamos lá Tchê é louco Vamos quebrar tudo Tchê é louco Vamos quebrar tudo Tchê é rapaziada Vamos ver mais aí Tomou jogo Ei 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 Jogou Valeu É nóis Vamos tá com o fim Vamos lá Pes aqui rapaziada É de boa 700 que 200 Só tirar umas 700 gramas aí Que é 500 Tô no preso Graças a Deus Se eu queria alguém Eu queria vende aquele A 3 horas aí Essa aqui mesmo Na fã da manhã Toma aquele café Zão aí Tá suado Cara tomei o vlog Do meu mano Nathan Ei É nóis Aqui agora eu vou fazer um tour Pra vocês Isso aqui é o mano Helder O mano tropeço Opa Caramba O mano tropecei meu irmão Aqui ó Tá o mano Bahia Manda um salve meu irmão E aí mano salve 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 na área Os manos pouso Ó Que legal Ó o Bahia ali ó Salve galera do vídeo É roubei o vlog do Nathan Tá tomada Tá tomada de assalto o vlog Entendeu? Tá achando que aqui é Cantagalo meu irmão Aqui é São Paulo O que que vocês estão fazendo? O Eric O Eric tá acordado? Cês tão batendo na porta? É Não tá falando? É esse aqui que eu ia saber Bom dia Bom dia Eric Eu tomei o vlog do Nathan Como é que você se sente? E se conquistar Quatro títulos mundial Bem demais Graças a Deus Aí galera O O Eric tá acordado Pergunta aqui ó O Eric tá acordado Pergunta aqui ó Ele tava de fome lá E fechou o porto na minha cara Ai ai viu Fala aí cara Para de ser ignorante Pela câmera aqui com os caras meu Oxê Entendi foi a nada Fala galera Esse aqui é meu quarto Então galera O resto tá dormindo Ou alguns saíram Tem dois carros Dois Contando com o do Meijan Ó o Matheus ali Pô o Matheus tem uma história bem engraçada Fala galera Ele Quem tá aqui do lado do meu amigo Ele Ele Veio pra cá com cem dólares Cem Isso é uma pesquisa que tá acontecendo muito E comprova com o meu menino aqui ó Trouxe cem dólares Ficou lá no aeroporto e tal Dormiu, deu um rolê Aí de vez o bichinho gastar dinheiro dele Com coisas úteis Que é o que? Comer Né? Ele comprou Um carro com quarenta dólares E Pra resumir a parada Ele chegou e falou assim Tem café? O cara entendeu dez cafés Perdeu mais dez dólares Ficou com cinquenta Vamos ver o que ele vai fazer com cinquenta agora Vê se como Não, eu gastei trinta dólares ontem Pra almoçar Sobrou vinte A pete é assim Tem que saber viver com vinte dólares Ah mano, toma aí A gente te ajuda Ai mano, esses galera É muito legal Me lembro que eu era assim também Quando era marrom, roxa Só quer estar aqui meu dinheiro Só quer estar aqui meu dinheiro Combinou com uma combinação Combinou com cordão marrom Calça Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco O café da manhã do Natan Ele não fez louco Passaram assim quatro minutos Aí ó Ainda Esquece Agora meu vlog aqui Tomei com o monstro Vamos aqui pra luz Como é que cê se sente Natan? Bem demais Eu sabia o trabalho foi feito Dá continuidade agora Pra gente chegar lá no dia da guerra Vai e na mão do seu merdão aí Talvez ser a luta por luta Que é ser campeão né É isso Passo por passo Passo por passo By step by step Valeu galera Tá aqui Logo terminado Tô tomando aquele meu cafezão Agora aqui A pessoa antes de ir pro treino Cafezinho Os três pães aqui Com ovos e Fiam e cheese E é isso aí rapaziada Fazer aquela força aí daqui a pouco Com a rapaziada aí É isso Eu voltei de novo Eu voltei de novo Eu voltei de novo Eu voltei de novo Fazer a força aí Camara daqui também E é isso aí Tá fazendo aquela força aí Daqui a pouco lá no treino Vamos Olha o bravo lá no final lá Vai passar o segredo Vai passar o segredo Vai passar o segredo Vai passar o segredo É o segredo O segredo O segredo é escutar o louvor de manhã Tá vendo Ter uma oração bem forte Tomar um EI Um Gatorade Fala aí Ericão É isso aí Qual a palavra de hoje Você pegou de surpresa agora Tem que pensar Tem que pensar Eu não sou o Maurício Maurício que consegue dar a palavra assim Não, eu tenho que pensar Pensa que eu vou pegar o Maurício Cadê o Maurício? Maurício? Ele saiu Não, voltou já Maurício 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 Maurício, tá aí? Sim Ah, tá aí Maurício, vem cá Maurício O Eric falou que você é bom de... a palavra na hora Me dá uma palavra de edificação agora Me dá uma palavra de edificação agora Me dá uma palavra de edificação? Isso De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração Caramba, até empinhou, velho Tá guardado, Maurício Obrigado Bom dia, meu irmão Caramba O Eric Você acertou, bicho Ele falou uma coisa Que tudo que você tem guardado Guarde o seu coração Caramba, velho Acertou na busca Olha o segredo aí, galera É um segredo Estou vendo o vlog do Natal novamente